Mostraram as suas novas montadas, o Pajô 206 WRC e o Seat Córdoba também WRC. Rui Madeira esteve quarta-feira em Barcelona para guiar o Seat Córdoba WRC Evolução 2, com que vai participar no Campeonato Nacional de Rallys. Um primeiro teste já com o novo navegador, Fernando Prata, a ocupar o banco do lado direito do carro espanhol. Rui Madeira cumpriu algumas dezenas de quilómetros, ensaiando diversas soluções de suspensão para os pisos de terra, com vista à participação na primeira prova do ano, o Rally Casino da Póvoa, que terá lugar dentro de uma semana na zona norte do país. No teste realizado em Barcelona, Rui Madeira esteve também muito ocupado com os testes dos pneus Pirelli. Tudo pronto assim para o regresso de Rui Madeira e da Seat aos Rallys portugueses. Enquanto uns preparam o Campeonato do Mundo de Rallys, outros dedicam-se principalmente às provas nacionais, e por isso mesmo Arganil tem sido um local bastante animado. A Peugeot Silver Team aproveitou para rodar a equipe e o 206 WRC. É um carro da nova geração nos Rallys, um WRC, e por isso é um carro completamente diferente daquele que estávamos habituados. É preciso agora rodarmos o mais possível com o carro para nos adaptarmos o melhor possível. Adrosilo Lopes é naturalmente um piloto entusiasmado com a nova aquisição da equipa, e pelos vistos tem já o olho posto num bom resultado na abertura do campeonato no Rally Casino da Póvoa. Os nossos adversários devem pensar o mesmo, e todos eles já estão mais adaptados a carros deste ano, mas eu penso que quando chegarmos à partida do Rally vamos estar em condições de poder lutar para evitar. O 206 WRC e o 306 Maxi são automóveis muito diferentes, e por isso mesmo as últimas semanas tem sido um período de bastante trabalho para a equipa técnica. Eu desloquei uma França, portanto, com 5 dos meus mecânicos, e montámos a 100% o carro, nós, portanto, foi fabricado, foi montado pelos mecânicos portugueses, que eu considero que é a melhor maneira de aprender o carro, e ainda temos muito que aprender, claro, no terreno, aos poucos, consoante as corridas que vão se desenrolar. Na passada quarta-feira nem tudo correu da melhor forma, e a Caixa resolveu não colaborar, e o dia de testes acabou por terminar mais cedo. Mas a aposta mantém-se para 2000, e o objetivo é o campeonato. Entretanto, o Rally Casino da Póvoa marca o regresso à competição de Pedro Leal, ao volante do Mitsubishi Lancer do Grupo N, o piloto portuense se promete voltar para ganhar. Em 1996 e 97, Pedro Leal esteve em foco ao vencer as duas edições do troféu Seat Ibiza. Parecia tudo encaminhado para uma carreira do censo, mas apesar dos resultados, os patrocinadores não apareceram. Depois de uma longa espera, finalmente surgiram os apoios para um regresso em força. E como é que foi este tempo de paragem? Foi um desespero, haver a Alize e não poder fazer, mas foi o necessário também para conseguirmos arranjar um patrocinador que realmente apostasse-se forte em nós. Vamos ver se conseguimos cumprir com os objetivos e dar-lhe o retorno de vida. A aposta é no Mitsubishi Lancer, a evolução 6 do agrupamento de produção. Rotações acompanhou o primeiro contacto de Pedro Leal com a nova bomba. Preparado pelos italianos da Top Run, este carro desenvolve-se cerca de 260 cavalos. A perda de 20 cavalos relativamente à versão de série é provocada pela colocação obrigatória do restritor na admissão de ar. Nestes testes, para além da natural adaptação ao carro, Pedro Leal procurou descobrir as melhores afinações para cada tipo de terreno. Para isso, conta com a assistência dos antigos mecânicos da Renault, todos eles com mais de uma década de experiência nestas andanças. No final do dia, o piloto estava francamente satisfeito. Conforme se vai conhecendo melhor e tirando um bocadinho mais de proveito do carro, não tenho grandes palavras, o carro é realmente uma sombra. Para quem vem de um Ibiza e de dois anos parado, isto é uma coisa do outro mundo. Os testes tiveram um espectador muito especial. Nada mais, nada menos que o atual campeão nacional da categoria. Então, veio apreciar os adversários? É, por acaso, foi por acaso. Eu estava aqui em Farro e estou numa preparação física motorizada e, afinal, encontrei aqui o Pedro Leal. Agora estou a apreciar o carro dele. A novidade do dia foi a mudança de horário de rotações. Uma alteração que parece agradar a todos. Acho que é um ótimo horário, melhor que as três da manhã, como era antigamente. De 19 horas é boa hora. Logo que não seja às quatro da manhã, é uma excelente hora. É uma hora em que realmente as pessoas vão poder assistir a rotações. Já sabe, para a semana, neste horário, cá estaremos com a reportagem do primeiro rally da época, o Casino da Póvoa. Carlos Souza já está em Portugal. Depois de ter sido operado em Paris, o campeão nacional de todo o terreno foi transportado de avião para Lisboa, onde agora prossegue a sua recuperação numa unidade hospitalar. Uma semana de corrida após a operação a que foi sujeita em Paris, Carlos Souza regressou sexta-feira a Portugal. O primeiro sorriso do piloto português, que brilhou no Dakar 2000, foi dirigido para o seu filho Diogo. Nas declarações, a satisfação do regresso à casa. Estava desejoso de voltar, não pelo tratamento, porque realmente foi muito bem tratado. Aliás, foi espetacular, desde o momento do acidente até todos aqueles momentos que são os piores. Eu penso que o pior já passou, mas o chegar a casa, sempre chegar a casa, enfim, é um conforto maior, sem dúvida. Nas breves declarações à chegada ao hospital, não adiantou mais do que já dissera há uma semana à RTP, reafirmando o seu profissionalismo. A prova continua a dizer, é uma prova de 12 mil quilómetros, tem muitos riscos e só lá vai quem quer, e só lá vai quem quer fazer o melhor, e nós tentamos e não conseguimos, vamos tentar para outra vez. O seu estado clínico parece não preocupar o médico que o irá acompanhar. Do ponto de vista neurológico, é aquilo que é fundamental, parece-me corresponder a uma situação de integridade, portanto, não haver déficits neurológicos, e como tal, um estado bastante promissor em relação à sua recuperação. Perante esta situação, esta poderá até ser bastante rápida. Algumas semanas, dois, três meses, enfim, vamos ver. E no Hospital Garcia da Horta, que agora o recebeu, Calchosa também não irá ficar muito tempo. Estando tudo, enfim, correndo tudo bem, e não havendo alteração nenhuma, eu penso que no decurso da próxima semana, talvez estejamos em condições de poder dar alta, mas, enfim, esta informação é passível de ser revista. A conta ao navegador de Carlos Sousa, João Luz continua hospitalizado em Paris, onde será de novo operado na próxima terça-feira. No motociclismo prosseguem os testes...